Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiro, vocês sabem muito bem que estou fazendo uma série de capim. São capins históricos, de uma forma ou de outra. Nesse século ou foi no século passado, ele fez parte da história do Brasil. Mas primeiro, deixa aquela chicotada no like, inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações e compartilha com seus amigos, com seus parentes, com seus aderentes, nas redes sociais, pessoal que tem sítio, que tem chacra, que tem fazenda, pessoas da zona rural, pessoas da cidade. E um dia fez parte do meio rural e está na cidade. Hoje em dia, com correria do dia a dia, talvez não tem tempo, por falta de oportunidade, não vai ter o meio rural, não vai ter o campo. Eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, um capim, que esse capim, esse pasto, ele, apesar de ser um pasto considerado fraco, exige, claro, tudo que eu faço, pessoal, um vídeo, eu primeiramente, eu pesquiso, né? Eu não estou falando no achismo, ou falando assim, palavras ao vento, não, eu pesquisei. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, ou talvez se você já viu, ou não faz, não tem a mínima ideia de qual capim estou falando, que é um capim, que ele inala, o pessoal fala o dor, vamos falar um cheiro, um cheiro ímpar, um cheiro agradável, um capim, que para a vaca leiteira não tem melhor, para os seus bezerros, ele deixa a vaca, vai dar mais leite, vamos dizer assim, hoje em dia você vê esse pasto, mas encosta, ele não é, hoje ele não é, ele não é mais cultivado, pessoal, não é cultivado, sim, mas de uma forma, você encontra, você encontra a semente dele para comprar, cinco quilos dessa semente, desse capim, que ele é até ornamental, né? Vamos dizer, assim eu falo ornamental, né? Você vai encontrar aí, cinco quilos por duzentos e tantos reais. Pessoal, é claro, eu estou falando do capim, eu estou falando desse capim aqui. Lembrei, pessoal, é capim gordura, então, é mais conhecido como capim meloso, capim gordura. Pessoal, por que capim gordura? Ele solta um tipo, uma gordura, um melasmo, né? Um tipo mel. Pessoal, pessoal, e vale lembrar também, de repente, no seu sítio, na sua fazenda, sofre com carrapatos. Pessoal, ele solta um odor, solta um cheiro, pessoal, que é um repelente, mostra aqui, amor, ó, ó, pessoal. E é um repelente. Pessoal, infelizmente, agora, ele não está, a semente dele não está madura, mas quando madurecer, eu vou aqui tirar, eu até pensei que ele estava maduro, mas infelizmente não. E como eu falei, pessoal, o estudo foi feito desse capim, ele só não suporta geada, muita geada ou muita seca. Por que esse capim deixou de ser plantado, pessoal? Porque as raízes dele são fracas e ele é considerado um capim fraco. Só é bom mesmo na época das águas. Ele pode chegar a um metro e meio, um metro de altura. São folhas finas, né? Crescem doceiras. E sabe como esse capim foi chegado, assim como outros capim, de repente, o pessoal não... A gente, a gente... Não é que... Talvez é um interesse, não tem interesse de saber a história, né, pessoal? Assim, a história, como tudo iniciou. Esse capim, ele veio nos navios negreiros. Eles são originários da África, né? África, Ásia. Ele pode ser cultivado também em área... Como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra de novo. Então, quando você lembra aí, o mais interessante é que ele é da África e ele veio servindo de cama para os escravos. Então, os escravos estavam vindo de navios. Então, é como que os escravos iriam dormir. Então, ele já trazia esse capim, forrava para os escravos dormir. Aí que as sementes foram deixadas aqui no Brasil. E aí foi nascendo e aí foi... Anteriormente, ele era cultivado, né? Aí com aparecimentos, principalmente na região de Minas Gerais, com aparecimento de outras forrageiras, ele foi deixado de lado. Esse aí ele encontra no Cerrado, nas áreas mais secas e na área tipo essa aqui, né, pessoal? Enfim. E o paladar dele é alto, muito alto. A germinação dele é boa. Para você fazer um hectare desse aqui, eu achei muito, pessoal. Para você plantar um hectare desse capim, você vai precisar aí de 20 quilos da semente para você fazer um hectare de capim. Você vê aqui, ó, ó, que ele é um capim, olhando assim, pessoal, ó, muito bom, ó. E existe, eu, eu, na pesquisa lá, o pessoal estão, eles estão pedindo, pessoal, o melhoramento genético desse capim, né? Que você vê que ele é, ele, ele até, ele é medicinal, né? Ele é bom para, o chá dele é bom para as dores renais. Mas, se você tem, na sua fazenda aí, tem bastante carrapato, ele também vai combater também. E tem gente que faz até emusão dele, né? Tipo o chá, né? Tipo o chá, sim, realmente. Então, o pessoal estava pedindo um melhoramento genético melhor desse pasto, para ele ser como, vamos dizer, um capimiage, um braquearão. Fazendo o melhoramento dele, pessoal, acredito eu que ele vai ser muito útil nas fazendas. Ele, ele tem até música, viu? O capim, de novo, esqueci, a minha mãe está fazendo comer... Gordura. Está fazendo comer cabeça de peixe. É, gingobiloba que você vai ter que tomar. O capim gordura, pessoal. Ó. Ele até, ele até parece um pouco com o capim, com o bengo. Com o bengo. Eu não vou derrubar ele aqui, não, que ele, a semente dele não, 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 está verde ainda. Mas eu vou vir aqui colher o capim gordura, né? E ele, também, pessoal, você pode jogar ele na sombra, encosta. Ele serve também, de repente, para cobertura de solo. Muito boa, excelente. O pessoal deixou de plantar, de cultivar ele também, porque ele é muito acessível ao fogo, né? Enfim. Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado de um pouco a história do capim gordura. O capim meloso, ele tem várias espécies. Ele encontra muito, também, na região Cerrado, Goiás, Minas Gerais. E abrangiu para o mundo inteiro. Ásia, África. Enfim, de maneira geral. Like. Inscreva-se no canal. E abraço do vaqueiro. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí